DJ Gordinho Equipe, o A.C. Digital Apertadinha, né? Equipe, o A.C. Digital No complexo da 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 corporation da 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 Eu doidinho pra te comer Com doidinha pra me dar Equipe, chrome Осuperação eu doidinho pra te comer Com doidinha pra me dar Palento DJ Gordinho Segura a mané É que vem, é que vem, é que vem Você digital, digital, digital DJ Gordinho Segura a mané Ai, ai que vontade louca